O evento de hoje é justamente mostrar à comunidade brasileira a importância de se desenvolver a área de síntese orgânica no Brasil de diferentes maneiras, seja na forma de explorar novas estratégias para a síntese de moléculas orgânicas, como de se sintetizar moléculas que sejam de interesse biológico para diversos objetivos, como fármacos, como agroquímicos, como moduladores biológicos. É muito importante que essa área cresça e se desenvolva muito no Brasil porque é uma área considerada estratégica do ponto de vista de química no âmbito nacional. A biodiversidade tem moléculas que são de interesse para quem realiza a síntese orgânica. Então são moléculas que apresentam atividades farmacológicas e que por isso mesmo podem ser de muito interesse para os pesquisadores na área de síntese orgânica. Então cabe aos pesquisadores desenvolverem suas metodologias, suas estratégias, para que essas moléculas da biodiversidade possam eventualmente ser objeto de interesse de estudo para os grupos de síntese orgânica no Brasil. Existe um grande problema que é a obtenção de reagentes químicos que não são fabricados no Brasil, só são fabricados no exterior, em empresas multinacionais. E existe um grande problema, primeiro, com relação a recursos, porque muitos desses reagentes são muito caros, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o processo de importação pode ser complicado do ponto de vista burocrático ou demorado do ponto de vista operacional. E além disso, existe todo um problema de regulação de importação por parte dos órgãos reguladores do governo. E isso realmente traz uma série de dificuldades para o desenvolvimento dessa área no Brasil. Em particular, eu considero que uma ação conjunta entre os ministérios e os órgãos reguladores para tratar das importações que são de interesse de pesquisa acadêmico, se isso fosse realizado, já seria um grande avanço e facilitaria muito o desenvolvimento dessa área de pesquisa no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho